Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida existe o único desejo, matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje, Peter Scully e o Daisy Destruction. Nascido em 13 de janeiro de 1963, Peter Gerard Scully é australiano. Não se tem informações sobre sua infância, mas sabe-se que seus crimes começaram na Austrália. Scully fugiu de Melbourne antes que pudesse ser preso por 117 acusações de fraude relacionadas ao seu envolvimento com um esquema ilegal de venda de propriedades. Ele havia enganado pessoas e acumulado um total de 2,68 milhões de dólares de 20 investidores. Scully é pai de duas meninas. Foi descrito como desonesto por antigos vizinhos onde viveu décadas atrás. Desde que deixou sua esposa e o subúrbio, os rumores surgiam de que ele conseguiu uma riqueza inexplicável e mantinha desvios sexuais. Outros rumores contam que ele antes de fugir, vivia na Austrália com sua namorada, uma adolescente da Malásia chamada Ling, que passou a acompanhá-lo e participava com ele de festas sexuais. Existem informações, inclusive, que dizem que ele mantinha na Austrália dois sites de acompanhantes, onde neles anunciava sua própria namorada. Conhecidos e ex-sócios afirmam que Scully seria capaz de muita coisa se isso lhe rendesse muito dinheiro. Seu mandado de prisão saiu em 2012, mas ele já havia fugido do país para as Filipinas, onde usou dois nomes falsos, Peter Rydell e Peter Russell. Nas Filipinas, Scully tinha uma namorada, Liesel Magallo, isso depois de seis meses que vivia no país. Ela o visitava sempre onde ele morava sozinho, era uma garota de programa. Mas este relacionamento não durou muito tempo e logo Scully buscou nas ruas uma pessoa para ser sua companheira, Carmen Álvares. Uma menina de 17 anos, que tratou como uma namorada, cuidava dela e a menina tinha agora um lugar para ir, comida, banho e o conforto que não encontrava nas ruas, se prostituindo. Segundo Carmen Conta, Peter Scully disse que queria adotar crianças para que a casa não ficasse tão vazia. Ela então sugeriu que sua irmã mais nova viesse morar com eles. Scully disse que não, ele preferia que fosse alguém que estivesse na rua, passando fome, uma criança entre 9 ou 12 anos e assim ajudaria uma criança necessitada. Sendo assim, Carmen trouxe duas crianças que viviam nas ruas para morar com ele. Elas foram alimentadas, tomaram banho e Carmen os deixou. Dois dias depois, quando ela retornou à casa do homem, as crianças estavam acorrentadas com coleiras e presas em um dos quartos. Dados da polícia mostram que as Filipinas é um dos 10 principais produtores de pornografia infantil no mundo. Um lugar onde os predadores exploram a pobreza e transformam as crianças em verdadeiras mercadorias. E foi aí que Peter viu uma oportunidade de negócio. Ele já havia atuado com sites que exploravam sexualmente mulheres. E foi fácil para ele estabelecer um site que explorava sexualmente crianças. Onde ele poderia vender vídeos e fotos de menores de idade sendo abusadas sexualmente e até sendo torturados e mortos. Foi nesta época que surgiu na internet dois boatos sobre a Deep Web. Dois vídeos. Um chamado Daisy Destruction e um chamado Da Full Love. O Daisy Destruction é o que mostra uma menina de cerca de 3 anos sendo estuprada, torturada e ainda morta por duas pessoas. Não estava claro se a mulher era a mãe da menina ou apenas uma babá. Tanto quanto não se sabia quem era a menina e a mulher que usava uma máscara. No início do vídeo, a criança está de joelhos na cama e em seguida é forçada a lamber as partes íntimas de um homem. Em outro trecho, a mesma garota aparece. Mas desta vez, suspensa de cabeça para baixo, presa por um gancho no teto, com fita adesiva na boca. E assim, é abusada sexualmente. E em seguida queimada com ferro quente. Enquanto está sendo girada, ainda presa por cordas. Ainda em outro vídeo, a polícia diz que a mesma menina é forçada a entrar numa banheira cheia d'água. Não se sabe se gelada ou muito quente. Mas a criança grita e chora de dor, enquanto alguém urina na criança. O homem ainda é visto usando cera quente, arame farpado e brinquedos sexuais nos vídeos sobre suas vítimas. A polícia filipina conhecia a busca por Peter Scully por fraudes, mas não imaginava que em breve eles teriam no país um homem procurado mundialmente por um dos crimes mais chocantes contra crianças. Um agente da polícia australiana foi enviado para as Filipinas para investigar e tentar encontrar o homem acusado de uma das maiores fraudes imobiliárias na Austrália. No mesmo período, os vídeos e as fotos de tortura ditos antes começaram a serem vendidos na internet por cerca de 10 mil dólares cada. Os boatos se espalharam em fóruns onde pessoas que ficavam sabendo da existência de tal material questionavam se aquilo era real ou não. E logo esses boatos chegaram aos ouvidos da polícia australiana e filipina que começaram também uma investigação. A nacionalidade da criança e da mulher que aparecia de máscara era evidente. Eles eram filipinos pelos traços físicos reconhecidos. E o homem que falava em inglês, apesar de ter seu rosto borrado em todos os momentos em que aparece, tinha um evidente sotaque australiano. Com uma junção de informações sobre Scully e sua vida na Austrália fugindo para as Filipinas, A polícia começou a montar um dossiê já criando a hipótese de que ele seria o homem do vídeo, tendo em vista que ele seria capaz de qualquer coisa por muito dinheiro. Mas ainda não haviam provas concretas, apenas suposições. Porém, cinco dias depois de aprisionadas, duas crianças tentaram escapar da casa de Scully. Ele impediu que elas fugissem e como punição, as fez cavar covas no quintal, que segundo ele, seria onde seriam enterrados no dia seguinte. Mas na mesma noite, depois de literalmente cavar suas próprias covas, as crianças conseguiram fugir em um descuido do homem. E apavoradas e feridas, conseguiram correr até a casa de seus pais e a polícia foi avisada. Quando a polícia chegou na casa, apenas Carmen foi presa. Peter Scully havia fugido. A polícia descobriu nesse momento todo o esquema de venda internacional de vídeos e fotos de pedofilia e de H2TC, uma sigla usada na Deep Web para Hurt to the Core, que traduzindo, seria algo como a dor sendo testemunhada. Além de saber da venda dos vídeos, conseguiram descobrir que ele não atuava sozinho. Havia um grupo que mantinha um site chamado No Fun Limits, que tinha a ajuda de dois filipinos e ainda uma pessoa da Alemanha e um médico brasileiro, que era quem indicava medicamentos para Peter dopar as crianças sem matá-las. E ainda contribuiu com cerca de 20 mil reais para manter esta rede. As mulheres que apareciam nos vídeos também foram identificadas, como sendo sua ex-namorada Lisele Magallo e a outra mulher. A mulher era Carmen Dias. Elas foram presas. Lisele entregou ainda que em uma casa anterior onde os dois moravam, havia na cozinha um dos corpos de uma das crianças enterrado. A polícia escavou e conseguiu localizar a alçada. Iniciou-se o rastreamento do paradeiro de Peter. Tendo em vista que ele tinha traços muito específicos diferentes do povo filipino, o que tornava fácil ser percebido na região onde atuava, ele foi preso em 20 de fevereiro de 2015, na cidade de Malaybalay, acusado de 75 crimes contra crianças e adolescentes, incluindo suas mortes. Peter Scully recebeu pena de morte pelo crime de estupro, mas alguns fatos acontecidos misteriosamente mudaram o rumo do final da vida de Peter Scully. Em outubro de 2015, um incêndio danificou severamente a sala de provas, contendo registros e vídeos do computador de Scully, destruindo as evidências-chave dos crimes. Alguns acreditam que Scully pode ter subornado um oficial da polícia local, afinal, a corrupção nas Filipinas é muito alta. Em 2017, os crimes de traição, saque e estupro foram excluídos da pena de morte das Filipinas, por uma lei aprovada no Congresso, por 216 votos a 54. Atualmente, Scully continua preso, mas ainda existe uma luta na justiça para que sua execução seja permitida. Peter Gerard Scully rapitou, torturou, abusou sexualmente, fotografou, filmou, vendeu o material e matou 73 vítimas, todas crianças. Peter Scully é uma das pessoas com mentes diabólicas. Peter Gerard Scully é uma das pessoas com mentes diabólicas.